E a brava de hoje, 1824 e imigração, uma cerveja Pilsen, tipo puro malte. Vamos ver se está falando alguma coisa aqui. Malca está falando um pouquinho sobre ela, então se você quiser dar uma pausinha. Aqui, cadê? Aqui, aqui ó. O uso de água, malte, lúpulo, levedura, na produtora... Caramba, cadê os ingredientes dessa porra, mano? Fui enganado duas vezes pensando que eram os ingredientes. Cadê essa porra? Achei! Água, malte, cevada, levedura e lúpulo. Entendeu? Só isso daí que ela tem. Ela é da onde? Ela é produzida, envasilhada por... Tá bom... Rio Grande do Sul. Bom, ela é uma cervejaria bem conhecida, né? Caso vocês queiram dar mais uma olhadinha aqui, ela segue a lei de pureza, né? Então, menos mal. Cervejaria que é? Hã? Cervejaria 1824. É, o nome dessa cervejaria? É. Não, tipo... Todo mundo já viu essa daqui já, entendeu? Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Produzida em... Campo Bom. Ah, não sei, mano. Eu acho que é essa daqui. Foda-se. Ela é de abrir. Aqui não é de... É de rodar, tá falando. É de rodar mesmo. Tempinha bonitinha. Caramba, nem vi onde eu comprei. Ah, ela foi brinde no Empório da Cerveja... No Clube do Malte. Ela foi um brinde que eu peguei no Clube do Malte. Se comprava certo o valor, aí você colocava lá, eu amo o Pilsen e... Mil reais de compra? Não. Que mil reais o quê? Quem dera eu ter mil reais de compra pra comprar só de cerveja. Já pensou? Que alegria. Isso ia ser uma felicidade sem fim. Eita. Jogou minha cerveja. Joguei. Olha a diferença. Quer trocar? Não, porque a minha só tá com espuma. É que isso aí foi mal. Acabei me exagerando um pouquinho. Ela pode ser bem gasificada. A espuminha aqui, ela é meia rala. E a fixação vão ver. Bom, no pouco tempo que eu usei pra tirar uma foto aqui, foi pro saco. A espuma. Mas essa daqui ficou, né? Mas também joguei na força do ódio aqui a coisa, então... Fica, né? Tá, seu copinho. Tem cheiro de churume de cerveja. É frutadinho, não tem? O cheirinho mexer é frutadinho? Não é só fermento mesmo. Ah, sei lá. Tem o cheirinho de pilsa em comum. Não tem nada demais também, não. Não cheira aqui. Então, vamos ver. A corzinha dela aqui. Parece ser dourada. E vamos pro gole. Eu tô surpreendente com esse cheiro. Fermento. Com churume de cerveja. Não, não precisa tirar o minuto. Não, tô brincando. Tô brincando. Não é fedido, não. É... Saúde. O que você fala, o pessoal vai acreditar. Não, mano, já tá conversando. Mas, peraí, a pessoa também vai tá vendo, né? Já tá conversando aqui. Eu brinquei, a gente tá zoando e depois se ajeita. Entendeu? Saúde. É que é saborosa. Ela é bem frisante, né? Deve ser com uma espuminha na boca. Eu senti uma pegada... É... Sei lá, parece que tinha uma laranja aqui. Alguma fruta. Parece sidra. É. Lembra bastante, né? Bem frisante, né? Você vê já. Ai, será que ela tem maçã? Será que é por isso que eu tô sentindo... Pode ser. Tô sentindo alguma coisa frutada nela aqui. Não tô sabendo identificar o que que é, mas... Tem alguma fruta aqui que dá pra você sentir o gosto dela. Ela é bem saborosa, viu, gente? Vou falar pra você. O amargor é super mega suave. Qualquer um toma. Ela é meio frisante, desce fazendo bolinha na garganta, na língua. Ela tem um gostinho bem frutado, um corpo bom. É uma piozinha, assim, vamos supor. Vamos colocar ali, vai, comum, mas tem alguém a mais aqui. Que tem essa pegada mais frutada. Não sei o que que é. Mas é mega saborosa. Muito, muito boa. Olha, eu surpreendi. Pena que é cara que só desgraça, né? Mas muito, muito boa. Vários modelos dela. A gente tem uma ali em cima, ali. Ela é, parece uma sidra. É, sei lá. Será que tá falando alguma coisa aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pode ser biscoito e pão. Ó, floral de lúpido. É cor pra amargor baixo. Bem refrescante. É, isso daí é verdade. Mas o que ela tá falando, bate tudo certinho. Ela é bem refrescante, bem gostosa. Mas ela é tipo uma clássica pilsa, que nem eu falei. Mas com um gostinho ali meio floral mesmo. Tem alguma coisa diferente, frutado, sei lá. Acho que deve ter tudo a mesma pegada pra mim. Pelo menos no meu paladar tem, né? Bom, não vou enrolar muito não. Uma ótima cerveja. Não é que eu tava fazendo barulho aqui. Eu recorri aos... Aos... Igual no Sul de Santos, como é que fala? Os universitários. Aí tá falando que esse, você tá sentindo, é o floral do lúpulo. Hum, entendi. Bem gostoso esse lúpulo aqui que eles utilizaram. Muito boa. Ela tem um algo a mais. Vamos pra nota dela? Tá falando que remete a grãos, biscoito e pão. É, o que tá escrito aqui, eu acabei de falar, pô. Ai, tô com parado não, pô. Acabei de falar. Bom, eu... Pelo preço, que é o que fode dessa cerveja, né, mano? Pelo preço... Pelo preço... Ela acaba ficando uma nota 7, hein? 7 também. Uma nota 7. Se ela fosse mais barata, obviamente. Se ela fosse brinde e tudo mais. Mas tipo... Obviamente que a gente vai colocar aquela ideia de... Eu vou lá comprar num site ou num mercado, onde seja que for, entendeu? Então, ela é muito cara. Normalmente, uma long neck dessa daqui custa 10 contas. Então, não é inviável esse valor. Então, por isso, ela ganhou uma nota 7. Ó, de uma cerveja, boa pra você degustar. Experimente. Essa aqui eu aconselho a experimentar a qualquer pessoa, porque ela tem um gostinho a mais aqui diferente. Porém, não vai evoluir nada o seu paladar, tá? Ela é pro paladar iniciante, experiente, o que for. É que todo mundo pode tomar isso aqui. Ninguém vai ter choque de paladar. Zero, zero, zero. Nada de choque de paladar. Bom, mais uma. Seca pra chupinho. Passou barrando aí, esbarrando no mínimo da nota, mas entrou num seca pra chupinho. Ótima cerveja. Aconselho. Eu tô com outra delas aqui e logo, logo a gente vai tá tomando já, que já tá pra... Quase pra vencer já. E ela é bem gazificadinha mesmo, porque eu já tô quase arrotando aqui. Ela é complicadinha, mas... Depois de arrotar, é só jogar mais pra dentro. Mais uma aprovada, gente.